A CIDADE NO BRASIL 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 Mão, já chegaste ao jardim da Alameda? Isso criei eu! Aqueles palermas puseram gente à minha espera nas docas! Por isso não chego lá tão cedo! Vai para a casa do Vini! Liguei-lhe! Mas ele não atendeu! Nem mesmo para gritar comigo! Não é normal, Chase! Vou ver se eu está bem! Aquilo vai deixar-me moça! Desculpe, é uma emergência! Deve estar bem! Deve estar bem! Agora a culpa não foi minha! Ei! Ah, devem estar bem! O securo do meu carro vai disparar em flecha! Oh, aquele que sou uma arranjo caro! Onde é que tu mexes? Está ouvindo o meu carro do meu carro? Devia mesmo começar! E aí Ah! Ah! Viva o que eu estou fazendo! Ah! 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 O que é que se faz? Tenho de ir às compras antes das 4 horas! O que é que se faz? Não, 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 não. Não, 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 não. Ups, parti o puxador da porta. Perguntei, porquê? Tenho de tirar o vinho dali. Perguntei. 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 É que é o banheiro, é o banheiro! Tirem-me isto de cima! E aí, o que está aí? E aí, o que está aí? Vou ter de arrebentar com a fechadura para libertar o vínion. O que se passa? Bolas, Vini. Bem sei que o Rex se virou contra ti, mas não vale a pena perderes a cabeça. Obrigado! O líder trancou-se na fábrica de gelados. Posso entrar para uma passagem secreta no meu gabinete? Quero saber porquê que fizeram isto. O quê? Um daqueles bermes de um bigode do quadro da minha mãe? Como é que é possível? Será que faz a ideia de quanto tive de pagar ao artista para não pintar o bigode dela? Vai ficar curiosa se vir isto. O que é possível? O que é possível? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. mesmo de gelado. Awww. Música Isso é uma maneira muito pouco convencional de trancar portas. É, como é que entraste aqui? Oh, não importa. Não nos podes fazer nada. Se queria gelado, podes dar meia volta que isto fechou. Para sempre. O que estás aqui a fazer? Um sorvete? Hahahaha Consigo ver-te dentro dessa caixa, sabias? Ei, isto não vale. Vocês os dois, agarrem-no. Não fiquem especados. Apanhem-no. 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 Agarrem-no. Vocês são nos inúteis. Apanhem-no. Apanhem-no. Não vai. Apanhem-no. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, estás a começar a enervar-me. É a tua última oportunidade. Ok, já estou farto de ser simpático. Isso mesmo. Estava a ser simpático até agora. O que é que andas a tramar? Peço desculpa pela receção gelada. O que é que ele está a fazer? Não vejo. Para de carregar em botões e rodar válvulas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas será que não sabem fazer nada como deve ser? Mas que... Isso doeu! Ei, tirem-me daqui ou o Rex... O Rex não está aqui! Porquê que ele vos mandou? Como se eu fosse dizer-te! Não te preocupes, Vini. Acho que sei como pô-lo a falar. Come mais! Oh! Oh, sim! É delicioso! Au! 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 É, vou-te congelar! Olha o viãozinho! Não! Para! Está bem! Eu conto-te tudo! Onde está o Rex? Não sei! A sério, não sei! Mas... Sei como podes chegar até ele! Tenho um serviço hoje à noite no lote de construção em Paradise Sand. Podias ir por mim! Até és parecido comigo! Tenho a mesma altura! Se estiveres a mentir! Não te preocupes, Chase! Fico de olho nele! Também gostava de lhe fazer algumas perguntinhas! Ah! Não! Não! Oh! Isso é o gelado de mirtilo e romã? Oh! É fantástico! Hum! Hum! Oh! Uau! Vai direitinho para as minhas ancas! Hum! Podes pôr-lhe uma cobertura? Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri